Salve gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo beleza? Oi! E aí? Tá tranquila aí? Sim! E você tá fazendo comida, né? Obvio esse! Comidão, né? Ela gosta de fazer comida, ela é gordinha, nós somos gordinhos! E aí galera, como vocês são? Ah, antes de mais nada, muita gente vem perguntando como tá meu pé e tudo mais. Vamos lá. Melhorou, né? Melhorou. Bastante até. Eu não tô mancando tanto, tô mancando bem pouquinho. Meu pé já desinchou bastante. Melhorou muito, então provavelmente é gota, ok? A gente vai marcar em breve um médico aí que ela vai ter que ligar pro meu plano de saúde. E muita gente perguntava pra nós, né gordinha, se nós comíamos feijão brasileiro e pá. E aí? E aí? Estamos comendo feijão brasileiro menos a cebola porque tá faltando a cebola em casa. É, mas olha só. Eu não tô acreditando que eu vou comer feijão. Feijão brasileiro menos a um, a um, a um. Que delícia, hein? Vou comer tradicional, né? Igual no Brasil que a galera come com o vinho frito, arroz integral e o feijão. Exato. Eu só não fiz bife. E nem farofa. É, faltou isso aí. Mas, galera, tá bom. Já dá pra lembrar um pouquinho do nosso Brasilzão. Bom apetite pra vocês, hein? Apesar de estar faltando a cebola, tá gostoso. Bebe, prova um pouquinho. Tá bom, mas não tá maravilhoso. Sim, sim, é. A cebola dá aquele gostinho, né? Chegou! Algo! É da onde que é? Da China? É, e qual é o site? AliExpress.com O que que será? Não pode olhar, né? Porque não pode olhar e tem que ser surpresa. Posso abrir? Aí, rápido! Olha! Olha só! E aí tem gente assistindo e falando, Nossa, o que é isso? Então, deixa eu explicar. Não são explosivos. Fala, logo. São alfinetes especiais para serem usados no hijab. Esse não, que ela tá usando e que não precisa. Na verdade, precisa pra fechar essa parte aqui, atrás. Só? Mas é um só. Mas os outros precisam mais, né? Sim, depende do estilo de velho que eu vou fazer. Eu sempre perco esses alfinetes especiais. São especiais porque não rasgam o velho. Alfinetes normais rasgam bonito. Então, eu uso esses pra deixar meu velho bonito. E mostra o outro que chegou recentemente, mas a gente não conseguiu gravar. Olha que da hora, gente. Olha que legal. Tá vendo aí? E tudo baratinho lá, gente. Sério. Tem coisas caro, claro. Mas muito baratinho, né, Gordinha? Sim. E eu gostei muito desse colar. Eu achei bonitinho demais. E olha, das últimas vezes que a gente comprou lá, demorou assim cerca de um mês. Ou mais. E dessa vez não demorou nada. Exato. A gente comprou uma semana e chegou na outra. É, eu achei impressionante. Ah, isso também ela comprou lá, ó. Uhum. Esses brincos aqui, ó. E, sério, não demora muito não. Vocês estão vendo que é outro dia, é claro, né? Porque a gente não tem tanta coisa pra gravar nos dias ultimamente. Nós vamos sair com a minha sogra hoje, né? Sim. Nós vamos comer num lugarzinho aí, muito gostoso, né? Se você quer assistir e saber onde quer, você tem que assistir o vídeo todo sempre. Exato. E depois a gente vai em outro lugar no mercado. Que mercado? Não sei. Comprar o quê? Também não sei. Aliás, eu sei. Mas vocês precisam assistir. Ah, é claro que seria café mineiro. Pra quem não sabe, o café mineiro é o único restaurante brasileiro. Informal. Informal que tem em Nashville. Exato. É o único, ok? Fica aí a dica aí se você quer investir nos Estados Unidos em Nashville. abrir uma pizzaria. Abrir uma pizzaria, sei lá, uma churrosaria. Assim, o que eu gostaria de ver é um vício, um café brasileiro e uma pizzaria brasileira em toda a esquina. Pediram pra lá essas mini coxinhas, ó. Tava em 12. E o meu já veio aqui também uma batidinha de maracuzá, ó. A gente sabe que aqui é só coisa gordurosa, tá? Mas é faz tempo que a gente não vem. É. É muito raro a gente vir aqui, galera. Sério. Infelizmente. E ó, deixa eu provar. Como vocês sabem, a gente já começou a fazer feijão, conseguiu, aprendeu. E ó o que eu comprei aqui, galera. Farinha de mandioca porrada pra pôr no alvo e feijão. E a Abby comprou também um cafezinho que ela gostou, da última vez ela comprou aqui. É, é meu café favorito. Se não for um café do Starbucks com, tipo, um capetino ou algo, café com leite, né? Ou um frappé. Se for café em casa, eu gosto dessa marca. Três corações. E você pediu pra comer o que, gordinha? Essas coxinhas que você vai dividir com ela, né? O que mais? Sim. E um risole de frango com palmito. E um pastel de o quê? Um pastel de alguma coisa. Pastel de vento. Deve ser esse. Eu não lembro, eu nunca lembro do que eu peço. Quando uma comida chega na mesa, é sempre uma surpresa pra mim, porque nunca lembro. Eu também pedi um pastelzinho e um kiwi. Vamos comer. Está bom? Té. E aí, gordinha, tá bom, hein? Muito, muito bom. Esse aqui é o pastel que ela pediu, ó. E esse aqui eu quei mesmo risole, né? Um roxinha, olha isso. E aí vocês perguntam, o que vocês sentem falta do Brasil? Muita coisa. Aqui já tem coxinha, mas tem outras coisas que eu não tenho. Não é a coisa de pizza. Claro, amigos e outras coisas, mas... Pode nos dizer o que que é isso? Muito saudável. Porque é algo... Olha, Amanda! De vegetais... Com cobertura... Claro, cenoura, né? Com cobertura de um tipo de feijão, né? Ah, entendi. Porque cacau é feijão, literalmente. E isso aqui são pra vocês que ficam mandando fotinha de brigadeiro pra gente, deixando a gente com vontade. Fotinha de bolo, fotinha... Uma parte de gente marcando a gente, mandando foto. Vocês são malucos? Eu vou matar vocês. Não, podem continuar. Ah, bolinho, ó. Ó, aqui, ó. Vai, vai. Jovem tá de motorista. Olha só. Explica por quê. Eu tô com labirintite. Fiz de labirintite. E eu não consigo ficar em pé e nem andar. Hoje de manhã, eu tava tomando meu café na manhã. Fiz assim, com meus braços. E literalmente, caí de cara, assim, pro lado esquerdo, no chão. E não consegui levantar. Tive que chamar o Daniel pra me ajudar. Eu odeio. Eu odeio isso. Sabe por quê? Porque todo mundo acha que eu tô sendo uma jovem chata, só querendo dirigir pra se dividir. É, porque muita gente aqui nos Estados Unidos, gente, não todos, tá? Mas, às vezes, abusam desse carrinho. O cara que me deu esse carrinho, ele falou, ah, eu só tava usando pra me dividir mesmo. Foi o que ele falou pra mim. Nem teve vergonha de falar. Sim, esses carrinhos são mais pras pessoas que precisam. Tipo, a ave tava tonta. Ou se você não consegue andar direito. Ou, tipo, igual tava meu pé. Se eu precisasse usar, eu poderia. Mas, tipo, muita gente abusa dos carrinhos. Às vezes, tem gente lá fora precisando, necessitando e não usa. Eu já estive com pessoas idosas, pessoas com problemas. Que precisavam de um carrinho e adolescentes sem problemas de saúde nenhum. Tavam usando o carrinho, se divertindo. E as pessoas que precisavam não tinham carrinho pra elas. Baby, mostra aí, mostra aí. Olha que legal, galera, essa capinha de celular. Olha aí, você tá vendo? Ela tá toda roxa. E agora? Olha que louco. Celular que é, ah, pra iPhone 7 e o 6 Plus. Galera, olha só. Vários fones vêm de lá, ó. Até aqui tem vários valores. Mas a gente vai pegar um baratinho mesmo. Desse aqui. Que é 10 dólares. E tu vai pegar roxa, né? Óbvio. Apesar de eu não estar de roupa roxa hoje, normalmente eu uso roupas roxas ou rotas. Eu amo tudo que seja da cor roxa. E, obviamente, eu vou pegar um fone roxo. Ah, e ela usa, então... A gente vai pegar um que dure mais, né? Porque aqueles da Dollar Tree, galera, duram uma semana, no máximo. Né? Quebra rapidinho. Não são tão bons. Aqui, qual que é? Aí, ó. Essa marca aqui, gente, é da Zeg, né? E é um fone roxa. E dá pra ver que eu gosto muito um pouco da cor roxa, né? TVs aqui também. Várias, várias, várias. E eu tava falando pra Abby que eu não vi ainda... Ah, como é que eu posso dizer? TV de 8K. Eu já vi amigos nossos, youtubers, que mostraram no canal deles lá do Japão. Mas, cara, eu nunca vi aqui ainda. Talvez tenha na Vestibay, né? Talvez. Tava procurando as almofadas, tamo procurando ainda. E achamos algo que tá na moda agora aqui nos Estados Unidos, tá? Vocês viram lá a capinha do celular? E olha essa aqui, ó. Tudo preto. E? E? Tadam. Aí, fica tudo dourado. O verde, tá vendo? Você faz assim, ó. Aí fica tudo verde. Olha só. E o preço dessas almofadas é de sete a... Tem de cinco dólares, sete dólares. Gente, é muito relaxante ficar fazendo assim. É o quê? É muito relaxante fazer assim. Olha. Setor dos travesseiros, olha isso. Tudo. Né, gordinha? Tem vários aqui, né? Sim. E quais são os tipos que mudam de um pro outro? Sabe dizer? Não. Tem várias opções, né? Eu não sabia que tinha um santo travesseiro no mundo. É, mas o que eu posso falar pra vocês, galera, a média de preço vai de... Vai, vamos lá. Vou falar uma média de sete. Tem até vinte dólares. Tá? Essa é a média. A gente decide pegar isso aí, né, gordinho? Qual que é? Esse aqui. Ó. E a parte que o Dali achou mais satanite foi won't go flat. Por quê? Não vai ficar fino. E ele gosta de travesseiros grossos e fines. Que apoiam bem a cabeça e o pescoço. Então eu acho que esse é um... A parte pode ser interpretada de mais de uma maneira, né? Baby. Baby. Parou de acabar. Sai fora! E pior que ela falou numa naturalidade. Nossa senhora. Tá vermelha. Não para de acabar. Para de acabar. Você não vai gostar disso. Esse travesseiro apoia bem o meu pescoço. Vamos viver assim. Isso. E ele é bom porque assim... Galera, eu tenho bronquite. Eu tenho bronquite. Graças a Deus nunca mais me atacou. Mas sempre quando eu vou dormir tem que ser algo alto. Porque senão me faltou ar à noite. Então vamos testar isso aqui. Se não der, a gente traz aqui no Walmart. Tenta outro e vai tentando. Até achar o perfeito. Não é mesmo? Toda vermelha, gente. E esse travesseiro custa R$14,96. Eu vou primeiro provar e depois eu falo para vocês se recomendo ou não dessa marca. Porque eu e travesseiros é um probleminha. Sempre foi desde a infância. Então é isso, galera. Não se esqueçam de deixar aqui aquele grande like para fortalecer o canal. E gordinha, qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui e deixar nos comentários? Hashtag é a montada. Então deixa aí. Fala o que vocês estão achando dos vídeos. E também, galera, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais que estão todas aí na descrição. E também está aparecendo o loginho. Se inscreva que estamos a 30 mil inscritos. E estão aparecendo nos últimos dois vídeos. Por favor, vão lá, assistam, deixem um grande like e compartilhem com todos os seus amigos. É isso mesmo, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.